A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar Enquanto cê prende o meu cabelo em sua mão, é roupas no chão A gente se gosta como namorado, que faz loucura como amante Pega onde sou e com quem eu saí, faz nosso compromisso e gigante É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado A gente tá perfeito, nosso jeito de amar, o amor se desapegado É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado A gente tá perfeito, nosso jeito de amar, o amor se desapegado A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar Enquanto cê prende o meu cabelo em sua mão, é roupas no chão A gente se gosta como namorado, que faz loucura como amante Pega onde sou e com quem eu saí, faz nosso compromisso e gigante É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado A gente tá perfeito, nosso jeito de amar, o amor se desapegado É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado A gente tá perfeito, nosso jeito de amar, o amor se desapegado A gente tá perfeito, nosso jeito de amar, o amor se desapegado A gente tá perfeito, nosso jeito de amar, o amor se desapegado Legenda por Sônia Ruberti